Gente, tudo bom? Agora eu inventei o novo bordão que eu acabei de esquecer, que era na Matrix de Deus. Tô aqui com o Putão Já Foi Planeta. A entrevista mais prometida, num passado distante, Natália foi visitar os nossos antigos estúdios. Daí eu prometi que o Putão ia fazer uma entrevista. Isso nunca aconteceu, mas está acontecendo. Essa é a capa do disco? Olha só, que homenagem, né, gente? Quando a gente é fã, a gente homenageia mesmo. Ela foi fazendo a cada vez que ela não chamava, ela fazia uma. Exatamente, foi a minha penitência. Tem que fechar o braço agora. De tulipinhas. Uma pessoa faltou, cadê o furão? Pois é, Renato, houve uma rede de comunicação, aí ele não apareceu. Chega mais, Renato. Só os inteligentes podem ver, Renato. É verdade. Vocês são de Natal e estão morando em São Paulo agora? Faz três meses, acabamos de enxergar. Como é estar na Babilônia em chamas? A gente ainda está descobrindo, né? Faz pouco tempo. Como que é? Vocês estão curtindo? Vocês moram tudo junto? Só eu que moro separado ali. Moram todos juntos. Eles não se dá bem, cada um se dá pra uma casa. É, é, é. Mas aqui em São Paulo acolheu bem vocês com carinho. Porque um dia encontrei a Natalha no rolê, ela falou, não conheço ninguém nessa cidade. Ah, meu Deus! É, tem que ficar em Deus. Pobre mim. Mas é, está sendo bem legal. Eu acho que o fato de estarmos perto, morando junto, facilitei o processo. Mudar não é fácil. Toda mudança é... É, né? Você tem videogame, precisa de pessoa. Quem tem videogame, não precisa de pessoa. Eu penso assim. Eu acho. É, na verdade? É? Eu adoro. Será eu, meu Deus? Eu adoro. Você... Ah, quem é o seu melhor amigo da banda, Natalha? Ih, eu acho que se eu falar aqui... Vai dar treta, né? Que é isso, né? Deixar no ar. Deixa no ar. Vocês têm uma banda de cinco pessoas, né? Muita gente. Em algum momento vocês quiseram expulsar alguém? Ah, com certeza. Não, a gente vive junto muito tempo, Pô. Quanto tempo? Não, eu digo assim, porque a gente se vê muito. É, é uma família? Não, nem a família vê tanto. Exatamente. Então, tipo, uma hora a gente vai brigar, vai se juntar. Uma coisa que a gente testa é, quando vocês voltam de avião, vocês sentam um do lado do outro? Sim. Então vocês se gostam ainda? Porque no meu trabalho oficial, que é o pânico, quando a gente viaja, a gente, cada um vai pra frente, outro pro fundo, ninguém quer conversar entre si. É porque já é uma experiência mais difícil, né? É, mas Natalha eu tô com você que me deu. Ela dorme o voo todo, né? Ela dorme todos os pontos, todas as viagens. Ela tem arcolepsia, tadinha. Dorme é bom demais, né? É, eu também gosto. Mas você dorme naturalmente? Eu posso estar conversando com você e de repente se apaga? Não, não. Então, tipo, tá muito desinteressante? Você mete a louca assim? Não, mas o produtor da banda, ele é assim. Ele é modo stand-by. Ele dorme, mas se você chamar o nome dele, não, porque André... Ontem aconteceu uma coisa absurda. Você não soube isso, né? Eles ficaram jogando videogame, ele perdeu o jogo, ele disse que cochilou. Cochilou, perdeu o pouquinho de novo. Gente, vamos dar um pouco de folga pra ele. Ele tem um problema com o sono, né? A banda, gente. É, né, gente? Show louco. Quando a gente entrevistou Parfum Alaska, Super Comba, a gente descobriu que as relações das bandas não é do jeito que a gente imagina, porque parece que é uma família, mas não é. É pior, né? Você vê muito menos a sua família do que você vê eles. Já. Mas... Carreira solo? Já pensaram? Falemos agora da playlist. Alguém muito legal, que eu já virei fã, melhor amiga de infância, escolheu Red Hot Chili Peppers and John Frucciart, do melhor disco dele. Escolheu Venice Queen. Que é exatamente o Miguel Águia. Ai, você é fã, vamos ser amigo, pra sempre. Onde que tem? O quê? Red Hot, Plutão, já foi planeta. Nas guitarras. Você é o de um fruciante brasileiro. O de um fruciante potiguar. É, do Agreste. Do Agreste. Vocês têm briga, assim, por gosto musical, vocês estão na van e daí põem lá, ele bota um Red Hot e fala, nossa, pelo amor de Deus, né? Da outra, quer botar um Ana Canhas, que eu tenho certeza que você botou. Eu gosto. Foi você, não foi você? Ana Canhas fui eu, sim. Ela tem esse problema. Ela dormiu no meio da playlist. Voltou no Red Hot, ele faz com o meu sinto favorito da vida. Todo mundo lá tem um estilo muito único. Você sabe o que o Chad Smith faz, não sei o que. Isso atrapalha? Você tem que ter uma pessoa mais neutra na banda, assim? Aqui, pelo menos, é o contrário, assim, é mais... É todo mundo bem diferente no gosto musical e eu acho que no final da fonte você tem um resultado positivo, né? Quem é o loucão que houve um Companhia do Pagode? Eu, Natália. Eu, Natália. Eu, Natália, Natália. Eu gosto do Camarim, rola, né? Você que botou aquela música de Air Supply. Não, foi ele. Melhor música! Essa música começa com a emoção da pessoa. A vergonha de Natália. Você tem vergonha? Cara, mas eu achei essa música médica. Você acha que é linda? Canta um pedaço tipo Brasil. Não é aquela? Mas tu filha... Não é essa? Não. Não é? Gente, eu tava ouvindo a playlist, eu me deu emocionada, assim, do nada. Amamos esse tipo de música. Tipo, amor, por favor, não desligue o tempo. Você gosta? Gosto de você. Lá do lésbico, você também pode vir aqui, porque é pro lado lésbico. Tem você também. Vem ser lésbico com a gente. É, mas você tem que ver. Tipo, no Camarim, quase sempre, quase todo show, a gente canta Mari Maraíza junto. Eu só troco o DVD, que essa moda me faz manter, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10%. Poxa, bicho, tem que ir pro Camarim. Vamos fazer o amor. Gostei, vocês são varzianos. Sai daí, cults. Cults, não. Não gostou dessa galera do cabelo cumprido, só a galera aqui. As lésbicas. As lésbicas vêm pra esse lado, os cabelos cumpridos, vai pra lá. A nova do Arcade Fire, que é uma coisa meio ABBA. ABBA é bom também, hein? ABBA é bom também, mas eles eram mais escuros, né? Tipo, dark. Dark, coisa linda. O último álbum tá mais feliz. Tá feliz. Vocês, enquanto fãs, vocês esperam coisas de suas bandas? Por exemplo, você gosta do Arcade Fire? Eu amo Arcade Fire. Eu esperava uma coisa Dark, mas amei a essa coisa feliz. Mas vocês já se decepcionaram? Poxa, eles estão viajando. Eu decepcionaram. Eu acho que se for sincero, se for verdadeiro, e se transparecer, eu provavelmente não gostava. Você se decepcionou com os caras desses do Arcade Fire? Não, acho que nesse caso não. Acho que ele parece que você consegue ver ainda umas influências de antes. Só que eu acho que entrar nessa vibe... Não tá totalmente solar. Eu tô mais feliz, eu tô mais feliz. E agora você falou que se decepcionou com Red Hot, você já se decepcionou com alguém? Fora sua ex? Coldplay, não é do que eu... Nossa, Coldplay é a maior decepção da vida. Maior decepção da vida. Não, eu não concordo. Você gosta de Coldplay hoje em dia? Sai pra lá, não vai, minha amiga. Só o Black, fico desse lado. Ai, não acredito que você gosta de Coldplay hoje em dia. Eu odeio quem gosta de Coldplay hoje em dia. Eu odeio quem gosta de Coldplay hoje em dia. Eu gosto de Coldplay hoje em dia. Só o primeiro disco, só. O Coldplay era pra ser o Radiohead. Agora, ele é Will 2. Agora, se os seus fãs escreverem lá. Poxa, vocês mudaram. Que como vocês expõem? É a vida, meu Deus. Epa, bicha não. Epa. Se for uma mudança saudável, digamos assim, é massa, né? Isso aí, tem que mudar. Verdadeiro, sincero, se é o que a banda quer naquele momento e... Mas vamos comprar Coldplay, cara. É, no caso Coldplay, parece que é uma coisa só pra... Parece, não sei. É, pra vender mais, assim, pronto. Então... Mas vamos, eu não sou da música. Você não quer vender, não? Quero. O que que vem? Mas, existe limites pra essas coisas. Qual é o limite da venda? Coldplay já tinha uma coisa foda, né? O sucesso mundial e tal, e foi uma coisa... Se eu tiver certo, eu posso errar, né? Que foi uma coisa meio gananciosa, se queremos mais, e lá... Megalomaníaca, né? Gente, muito obrigada. Agora a gente vai para o bloco musical. No bloco musical, a gente tem a roleta do bloco musical. Entre com a roleta, Fernando. Não existe a roleta. Eu pedi duas músicas autorais pra vocês verem com uma versão alternativa. E uma música de zoeira. O que que vocês vão tocar de zoeira, assim, pra eternizar? Emily me agradece até hoje por tocar Shakira, e as pessoas perceberem que ela não é só uma roqueira doidona, ela também gosta de música pop. Então, vocês têm que colocar uma coisa que nunca ninguém imaginou vocês tocando. Não é exatamente zoeira, mas é muito divertido, e eu acho que todo mundo gosta. Parece que o meu vídeo que tem no filme. Você qual é? Claudinho Boucher. Ah, maravilhoso! Se o Plutão não for planeta, isso muda o nosso signo? Nossa! É, parece que sim, né? Porque, tipo, tem o meu Plutão tá em Saturnão, tá em Peixes. Vai mexer com tudo aí de maneira cíclica, aí... É muito problema, né? E eu fiz, pintei muito o sistema solar, e pintava Plutão pra nada. Pra nada, né, bicho? Agora, Plutão só for planeta. É muito legal, né, bicho? Vai mexer com tudo aqui, Tô? Legenda por Sônia Ruberti